Nesse vídeo eu me chamo Henrique, nesse vídeo eu vou contar pra você as principais informações sobre o curso Método Home Office Lucrativo. Se você está pensando em investir nesse treinamento, está com alguma dúvida se ele realmente funciona, se vale a pena, eu recomendo que você me acompanhe até o final desse vídeo pois eu vou contar pra você aqui as principais informações sobre ele, tá? Vou contar a minha opinião e vou te falar sobre um golpe que está acontecendo com esse treinamento que infelizmente se você não souber você vai acabar caindo nesse golpe, vai perder seu dinheiro e vai se arrepender muito se você não quer que isso aconteça com você, me acompanhe até o final do vídeo, beleza? De antemão, pessoal, eu não tenho muito hábito com vídeo, então se eu errar alguma coisa aqui você me releva, tá? Mas falando um pouco aí do treinamento, o que é esse treinamento, o método Home Office Lucrativo? Como é que ele funciona? Pessoal, esse treinamento é um curso online, acredito que você já saiba que está em vídeo aulas, que tem o objetivo de ajudar pessoas a construir uma renda através da internet prestando trabalhos aí para grandes empresas, tá? Você vai aprender dentro dele a utilizar aí o seu telefone celular ou até mesmo o seu computador para conseguir gerar esses resultados. Essas empresas, pessoal, são empresas aí multinacionais que precisam de uma demanda online, né? Ou seja, de pessoas que avaliem aí os seus produtos, os seus conteúdos ou prestem algum tipo de suporte para os seus clientes. E é isso que esse treinamento ensina. Ele ensina você a se filiar a plataformas que prestam esses trabalhos para essas empresas e todas as vezes que você cumpre essas tarefas, você é remunerado. O lado bom da história é que todos esses trabalhos são pagos em dólar. Então assim, só para você ter uma noção, eu não sei exatamente quantos que está o dólar, né? Mas acredito que ele está em aproximadamente 6 reais, né? Um serviço que você pegue aí, que te pague 10 a 15 dólares por hora, se você converter isso no final do mês, você vai estar ganhando aí mais do que muita gente aqui no Brasil no conforto da tua casa. Dentro do treinamento, tá? Você vai ter lá várias opções que você pode estar escolhendo para estar executando. Como, por exemplo, você pode trabalhar como avaliador de mídia, atendimento de suporte ao cliente, você pode trabalhar como transgressor de áudio, transgressor de textos, ou fazendo atividades muito simples, como dando a sua opinião uma pesquisa, assistindo um vídeo, testando um aplicativo, um site. Enfim, são diversas opções, tá? Que o treinamento oferece para você fazer a que você mais se identifique. De fato, são atividades muito simples, tá? Se você está vendo esse vídeo, acredite que você pode ser remunerado, tá? Para fazer isso que você está fazendo. Assistir um vídeo, né? E falar se o vídeo foi bom, se você compraria o produto. Basicamente, pessoal, é isso que ele vai ensinar para você, tá? E essas empresas, tá? São empresas multinacionais, empresas como Google, Facebook, Netflix, o próprio YouTube, Samsung, Apple, entre outras multinacionais, tá? Que precisam desse tipo de trabalho. E, assim, é um curso muito bacana, tá? É muito completo. A internet hoje, né? Ela é muito ampla. Existem várias formas de você ganhar dinheiro através dela. Mas, enfim, se você é uma pessoa que quer trabalhar através da internet, aí no conforto da sua casa, utilizando apenas seu telefone celular ou um computador, né? Sem ter que vender nada para alguém, sem ter que produzir conteúdo, sem ter que aparecer, esse treinamento, com certeza, tá? É a melhor opção, porque ele vai ensinar você a fazer praticamente uma prestação de trabalho onde você não tem, né? Que oferecer um produto ou aparecer na internet para construir uma renda. Isso é algo muito bacana. Então, assim, esse treinamento, na minha opinião, é um treinamento muito bom, tá? Tem me ajudado. Inclusive, depois dessa pandemia, tá? Foi o que me ajudou. Tem ajudado muitas pessoas, tá? E se você precisa construir uma renda através da internet, né? Quer aprender a trabalhar a partir da sua casa, com certeza, esse treinamento pode te ajudar. Inclusive, esse treinamento também oferece garantia, tá? Você pode estar experimentando o treinamento. Se por qualquer motivo não for o que você imaginava, é só você solicitar o reembolso, eles devolvem isso para você e vida que segue, tá? Então, assim, eu recomendo que você experimente, tá? Até porque você não vai perder nada por tentar, beleza? Agora sim, pessoal, por que eu resolvi gravar esse vídeo aqui? Está acontecendo um golpe com esse treinamento, tá? Eu sou uma pessoa que odeio perder dinheiro. Acredito que você que está vendo esse vídeo também não gosta, tá? E por isso que eu resolvi vir aqui, tá? Deixar esse relato. Eu acho que devido à procura sobre esse curso aí na internet, tem malfeitores que estão querendo aplicar um golpe e ganhar um dinheiro em cima, tá? Eles estão clonando aí o site oficial desse curso, pessoal. Então, assim, você entra no site achando que está no local correto, faz o pedido pensando que vai receber o acesso lá no seu e-mail e, por fim, não recebe nada. E para piorar a situação, ainda tem dados do seu cartão clonado. Eu falo isso porque eu conheci pessoas que caíram nesse tipo de golpe que eu expliquei aqui, tá? Além de perder dinheiro, tá? Tiveram dados do seu cartão clonado. Então, tome cuidado, pessoal. Cuidado aí com o anúncio no Google, no Facebook, enfim, nas redes sociais. Certifique-se que o site que você está fazendo o pedido do curso é oficial para que isso não aconteça com você, tá? Se você quiser evitar esse problema, tá? Para te ajudar, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do site oficial, tá? Que é o site adequado do curso aí para você estar fazendo o pedido. Lá você vai ter mais informações sobre ele também. Tem o contato lá do produtor, né? Do treinamento. Você pode entrar em contato. Enfim, é o site seguro, tá? Que vai garantir que você receba ele aí assim que você faz o pedido, beleza? Então dá uma olhada lá. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, pessoal, peço para você deixar um like. Se tiver alguma dúvida a respeito aí do método home office lucrativo, deixa aqui para mim nos comentários que eu posso trazer para você aí em um próximo vídeo, beleza? Muito obrigado você que me acompanhou até aqui. Forte abraço e até mais!